Música Olá Fugiu X de Fudan X, eu sou o Takashi e você está no Ego News O lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no universo BL Ainda sem uma confirmação oficial nas redes sociais Os atores Laitalai e Perth No Kun estão aí participando de um suposto projeto Que será chamado de Bake Brown Outras informações ainda não foram divulgadas, então fica aqui o Alerta